Alexandre XR Atrasantes Estou aqui em Bezerro, no encontro de inscritos Show de bola e a galera aí Estou aqui na porta Estou aqui na porta Estou aqui em Bezerro Estou aqui na porta Alô? Não tem mais nada O que é seu nome? Reino O que é? Salve Concentração, policiamento Tudo organizado aqui Lucas, oi Lucas Bem-vindo a morazinha aqui Aqui é organizado Salve Com o que é? Mal ouis Pensa a hora Muita hora Vem cá 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 Eu agradeço de coração Eu agradeço a todos que o padrão Tem outro melhor não, acho, velho Lucas Motoflog, vem cá, meu irmão Pelo amor de Deus, apareça Trinta pessoas pra escrever, se eu não, nem acertou Lucas Motoflog, apareça, amigo Pessoal tá chamando você aqui Tchoto aqui pra tirar foto, viu? Obrigado Agora, agora conheceu o livro Contra a mão aqui, beleza No YouTube inteiro, Motoflog Vamos lá Vamos lá tirar foto, viu? Beleza, é a turma da Motoflog Vai tirando, meu filho, é que acabou vocês coisas Vai tirando aí Beleza Pido X Jordão Outubro, aê Esse deputou que vieram me entregar agora Pido X Jordão Obrigado, meu irmão Sua presença aqui Ranieri Motoflog Lucas Motoflog Eita Amei, ó Agora eu deixei com a Niles Vocês escolhem o nome desse Pra ter mais fácil não Foi boa a viagem No vídeo de Fazenda Nova Foi, pô E aí, Jamerson Levei um velha gota de chuva Vai ver, pô Aqui, ó E aí A gente vai descer Vai descer aí depois E aí, bicho, tu vai descer pra onde? Vitória de Santa Fe Vai vir lá por aí Jamerson Motoflog Se inscreve no canal do cara Tamo junto fechado com o Alexandre XRF É nóis Comandante Bruno Aqui o Kaleb Motoflog Alô, meu grande Beleza? Se inscreve no canal do camarada aqui que é show de bola E do Kaleb também Olha a Rapsol Tamo junto misturado Domingo Cheguei aqui no finalzinho Já peguei a turma indo embora Olha aqui, o magnata da Rollins Caramba Pega o Rolê Lá que é esse país Caramba 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 Aqui a gente tá por aí É bem ela acelerada É uma fala do filho do mundo Estou aqui com o Lucas, Zé M&M Estou dando show aqui com as meninas Obrigado Obrigado Obrigado